Então já sabemos quais são os próximos lançamentos da coleção A Lenda do Batman. Então é isso meus amiguinhos, em uma tacada só o site da Planeta de Agostini publicou aí quais são as edições número 27, 28 e 29 da coleção A Lenda do Batman. O último vídeo que eu fiz sobre esse lançamento de informações das edições foi a edição 26, que mostrava lá a história do Batman e os Homens Monstros. E depois disso a gente ficou um bom tempinho aí sem saber quais eram as próximas edições e agora então a Planeta de Agostini resolveu colocar na roda aí o que vai acontecer. Inclusive, quem gosta aí da queda do morceio, quem está fissurado pela sassai e quer saber como é que continua o negócio aí, boa notícia pra você. Vamos começar pela edição número 27 que fala sobre a Casa do Silêncio e esse vai ser o arco que vai ser publicado nesse encadernado aí, que traz histórias da revista Batman Streets of Gotham. Dando um pequeno panorama dessa revista meus amigos, depois que a gente teve a fase do Paul Genie no Detective Comics e o Batman acabou falecendo ali no Rest in Peace, o Paul Genie foi escrever duas revistas diferentes do Universo DC. A Detective Comics acabou seguindo com o Greg Hooker escrevendo a Batwoman, escrevendo toda a origem da personagem nesse título. E o Paul Genie foi continuar seus trabalhos no Universo DC na revista Sereias de Gotham e na revista Batman Streets of Gotham. Sereias de Gotham trazia Mulher Gato, Era Venenosa e Arlequina juntas, uma boa revista que começou ali com os trabalhos do Paul Genie pra depois outros escritores assumirem o título. Já Streets of Gotham trabalhava um outro lado do Universo do Amorcego ali, seguindo uma perspectiva não tão voltada pro Batman, mas ainda assim de vez em quando aparecia o Amorcego ali. Sendo que essa fase que vai ser publicado pela editora Igualmos agora, que abarca esse arco é da Casa do Silêncio, nós temos o período que o Batman voltou, o Bruce Wayne voltou a figurar aí nos títulos do Amorcego. E esse arco também nós temos aí o Batman figurando, sendo que também é central na figura do Silêncio como antagonista. Não só tem o Silêncio, mas também traz outros personagens ali que são sempre presentes nos títulos que o Paul Genie escreve. Esse encadenado também traz ainda duas historinhas que não são da Casa do Silêncio, mas que envolvem a Carpinteira, essa personagem que o Paul Genie escreveu, que ele criou na verdade, junto com o Justin Newham. Que é perito em construir os locais dos vilões e coisas do tipo. Então ele tem esse arcozinho aí que dá um panorão um pouco maior dessa personagem que é interessante. Mas se é bom ou não essa saga da Casa do Silêncio, eu não vou saber dizer agora meus amigos, porque eu li faz muito tempo. Ela foi publicada no Brasil, não é a primeira vez que é publicada. Ela foi publicada aqui nas edições 105 a 111 da revista Batman, da editora Panini, primeira série. Então eu vou ter que reler esse título aí pra poder trazer uma informação um pouco mais aprofundada e um review pra vocês. O bom é que é o próprio Paul Genie que tá escrevendo com o seu parceiro Dustin Newham, que é por exemplo do Coração do Silêncio. Então é um arco que ele segue mais ou menos o panorama ali que a gente viu do Paul Genie escrevendo o Tech TV Comics. Eu só vou ser bem honesto que eu não sei dizer exatamente se é melhor ou pior, por exemplo, que o Coração do Silêncio, porque realmente não está fresco na minha cabeça. Mas eu vou reler o arco muito em breve e trarei um review aqui no canal pra falar se vale a pena ou não esse trabalho, beleza? Mas eu acredito que vale a pena pelo nome do Paul Genie. Eu acredito que esse cara aí sempre manda muito bem, então é sempre bom a gente ir atrás dos materiais dele. E que bom que a coleção do EgoMoss tá completando os trabalhos dele aqui, nem que seja uma republicação. Então fique ligado no canal, meus amigos, só dando um detalhezinho um pouco maior. As edições que são publicadas aqui nesse encadenado, são da Batman's History of Gotham, números 12 a 14 e 16 a 21. Então fica a informaçãozinha importante também. E aí pros fãs da Queda do Morcego que querem acompanhar aí o trabalho envolvendo essa saga que começou a ser publicada aí, umas edições passadas na coleção além do Batman, nós teremos a continuação então da história. Que será A Cruzada do Morcego, parte 1 na edição número 28 da coleção. Que traz as edições Batman número 501 a 505, Shadow of the Batman número 25 e Catwoman número 6 e 7. Começando então a mostrar aí a fase que o Jump All Valley como Batman vai começar a tocar o terror em Gotham City. É um período aí que eu acho bem chato da Queda do Morcego. Que eu acho interessante a editora Igomosa que tem adotado esse nome A Cruzada do Morcego, que tá bem fingido ao que é o nome em inglês, né? Que é Night Quest. A Cruzada do Morcego ficou realmente interessante. No tempo da editora Abril era só A Cruzada, não era A Cruzada do Morcego. Então aqui eles colocam um nome um pouco mais próximo do que a original. Pelo menos a editora Igomosa. E eu não sei se a editora Panini vai seguir esse caminho, hein? Eu acredito que eles vão colocar A Cruzada do Morcego lá no títulozinho encadenado. Que nos Estados Unidos também encadenado tal qual a Panini está se baseando se chama Night Quest. Então tem que ser A Cruzada do Morcego. Eu acredito que a Panini e a Igomosa se conversaram, hein? Pra trazer essa tradução desse título, né? E outro ponto que eu acho importante destacar aqui é que já que a editora Igomosa já tá trazendo esse lance da Cruzada do Morcego, muito provavelmente logo mais a gente deve ver aí o anúncio do segundo encadenado pela editora Panini. Até porque como o título da A Cruzada do Morcego é por assinatura também, você pode fazer assinatura lá na Panini, então eles já estão pra anunciar o segundo volume. Que eu chuto que deve sair por julho. Julho mais ou menos deve sair esse segundo encadenado. Tô chutando, não é certeza, tá? Além disso, a edição número 29 vai ser A Cruzada do Morcego Parte 2. Então já temos a continuação da história aqui logo mais. Onde então continuam as aventuras aí do Bat e Azrael ferrando tudo. Inclusive é nessa edição que nós temos aí o Azrael matando pela primeira vez um dos vilões do Batman. Não vou dar spoiler de quem é, mas é um vilão assim que não é muito conhecido do universo do Morcego pra quem, sei lá, é novinho aí no universo do Batman nas leituras. Mas é um vilão interessante da época lá do Alan Grant, Doug Monty e assim por diante. Esse encadenado traz edições 506 a 508 da revista Batman, Shadow of the Batman 26 a 28 e Detective Comics 674 a 675. Uma das poucas coisas que eu gosto dessa fase aí da Cruzada é as histórias do Alan Grant junto com os desenhos do Brett Blevins. Tem uma história envolvendo o cara de Barro 3 que eu gosto bastante, que ele tem um filhinho. Tem outras histórias ali também que são bem, talvez assim, nebulosas, talvez um pouco mais pessimistas envolvendo esse Bat e Azrael. Mas são bem interessantes na minha visão. Eu até acho que as capas escolhidas pela editora Igomosa estão bem melhores que a edição francesa, por exemplo. Eu acho que essas capas que foram colocadas em edição brasileira estão bem mais marcantes, assim, bem mais chamativas do que da edição aí que foi lançada na França. Lembrando que essas três edições aí, a 27, 28 e 29, já vão vir com o preço de R$56,99. Já tem um reajuste aí, tanto para a banca quanto para a assinatura. Já no site da Igomosa, na loja da Igomosa, mais para frente, mais para frente, quando eles lançarem no site, vai estar R$59,99. Outro ponto que é importante lembrar é que essas edições, elas demoram para chegar na loja da editora Igomosa. Eu acredito muito por causa de um acordo entre a Planeta da Agostini e a loja da Igomosa, até para privilegiar a assinatura e as bancas aqui, para depois chegar no site da Igomosa. Então, vai demorar um pouquinho para chegar no site da editora que planejou essa coleção. E possivelmente a edição número 30 da coleção Lendo do Batman vai ser, então, a busca que envolve aí o Bruce Wayne voltando a andar. Que é uma parte que não tem nos encadenados da editora Panini. Eu até acho que a editora Igomosa possa colocar uma capa que é muito mais parecida com a saga do que a capa que foi colocada na edição francesa. Que não tem nada a ver com o conteúdo das histórias. Então, já que eles trocaram as capas aqui na Cruzada do Morcego, eu acredito que eles vão fazer um trabalho diferente. Que eu acredito que vai chamar Cruzada do Morcego Parte 3. Lembrando que as histórias da Cruzada do Morcego Parte 1 e 2 da editora Igomosa tem menos histórias que o encadenado que a editora Panini vai lançar. A editora Igomosa aqui tirou algumas coisas que eu até acho interessante, como o Bate Azel enfrentando o Coringa. E mais outras histórias da revista Tech TV Comics que eram meio interessantes. Mas também não há muita perda assim na leitura tirando esse negócio. Mas se você me perguntar qual que é a melhor pegada da editora Panini ou da Igomosa, a Cruzada do Morcego, pega a da Panini que é mais completinho. Você só volta a pegar a coisa da Igomosa agora na terceira parte da Cruzada do Morcego. Que isso aí a Panini não vai publicar nada. Agora eu estou na expectativa de saber como é que vai se chamar o Night's End, que é o fim da queda do Morcego. Será que vai ser o fim do Morcego? O final do Morcego? Sei lá. Vai ser uma tradução interessante. Mas eu curti. Eu curti que eles não simplesmente colocaram a queda do Morcego nessa parte aqui, Igomosa. Eles fizeram um trabalho legal aí de tradução. Temos que elogiar o trabalho que foi feito então pela editora nesse sentido. Agora ficamos no aguardo das edições chegarem. Muito provavelmente daqui a pouco deve estar sendo enviada para os assinantes. Até porque se eles anunciaram três assim de cara, é porque eles já estão planejando isso. E daqui a pouco deve chegar as três edições anteriores para os assinantes. Para mim não chegou ainda. Estou esperando os correios darem o ar da graça deles. Mas é isso então meus amigos. Essas são as edições. Vamos ficar no aguardo então delas. Quando chegar então aí as edições da queda do Morcego, da cruzada do Morcego, falarei sobre eles. Farei o unboxing de sempre aqui para mostrar como estão as edições para vocês. O costumeiro, né? Vídeo de unboxing. Que eu acredito que não vai ser mais unboxing porque eu já tiro a caixa e jogo fora para não ter problema aqui. Mas vamos trazer as edições, dar uma olhadinha, dar uma olhada com mais detalhes para a gente ficar sem dúvida nenhuma. Entretanto eu vou deixar claro que eu vou esperar a edição número dois aí da editora Panini. Que é a cruzada do Morcego pela Panini. Eu quero ver se eles vão manter esse nome mesmo. Mas quando vier a edição da Panini eu trago minhas considerações no review em cima da edição da Panini também. Então é isso meus amigos. Agora eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui embaixo do que você achou. Vai pegar então é a cruzada do Morcego? Não vai pegar? Vai pegar a casa do silêncio? Traga o seu comentário aqui embaixo. Bem como curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se não esticar nos vídeos. E é isso eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho